Os caras aí, eu não vou nem falar o nome. Pro, a favor. Será que eles ouviram o que foi dito em todos os... Não sei se foi em todos, mas nos jornais sérios. O que aconteceu no dia... Já esqueci o dia, a data que foi, não sei se foi dia 7. Será que eles esqueceram ou não viram de alguma forma ou alguém meteu o papel do que aconteceu? Por que não dá para engolir, gente? Não é possível que a população está tão emburrecida assim, mas eu acho que não é a população, né? É, às vezes, uma manifestação de um grupo pequeno. Só que, se tem uma manifestação de um grupo pequeno, logo aquela manifestação se torna a boca do país. Infelizmente, esse tipo de manifestação se torna a boca do país, falando que eles estão a favor disso ou daquilo. Mas, quando é uma manifestação pró ao bem, ela nem é divulgada, né? Ninguém vê para que não se torne nada, para que suma, sucumba perante as mídias grandes. Mas, o que aconteceu foi visto, né? O que aconteceu aqui em dezembro, novembro, foi visto por muita gente. E isso também está sendo visto por muita gente, tá? Isso sim está se tornando a boca do país. Aquilo lá, não. Tanto é que nós estamos nessa situação aqui. Tanto é que nós estamos nessa situação aqui.